Se ele tivesse, era a segunda, não era a terceira cometia, era a segunda que os meninos estudam ali a driftar. Então pronto, já é a parte que ele acaba por subir a rotação e passa automaticamente para a terceira. Aqui está a nossa prova. Parece também que põe o outro, e este meu grupo consegue. Me down circuito, vamos embora amiguinhos. A fundo, daquela forma é que o Rick já vos habituou.